Música É aqui que os 1650 olhos espalhados pela cidade se encontram para a tomada de decisões importantes. O Centro de Controle Operacional da Prefeitura de Santos completa um ano de funcionamento. Quando o CCO iniciou, nós tínhamos por volta de 1280 câmeras. Então já houve um aumento expressivo em decorrência de vários projetos que fingou o governo anterior e agora no atual nós tivemos o projeto de 211 câmeras que estão sendo implantadas nos eixos turísticos. Como funciona a questão de visualização das câmeras? Nós temos um video-all com 16 telas que está sendo apresentado ali. Essas 16 telas são colocadas nas câmeras onde tem maior incidência de ocorrências em diversas áreas, como por exemplo, segurança pública e trânsito. Então o pessoal monitora essas câmeras. Fora as que estão no video-all, eles também têm nos seus computadores, que também são de alta tecnologia, eles também fazem interação com um hall de câmeras expressivo de 30 a 40 câmeras ao mesmo tempo. Nisso, eles fazem um tour em todas as câmeras durante o dia, cada pessoa responsável pela sua área de associação e aí, consequentemente, você consegue monitorar as mais difíceis dessas câmeras, não ao mesmo tempo, mas você consegue fazer um hall de ficar verificando elas de tempos em tempos. Inspirado em avançados centros de controle, inclusive de Nova York, o CCO já é referência no estado de São Paulo e no país e faz uso de tecnologias de última geração. E se você pensa que eles só resolvem questões de segurança, se engana. Aqui os agentes dão apoio às ações da Ouvidoria e Serviços Públicos, trânsito por meio da CET e fazem a ponte com qualquer secretaria, se for necessário. Utiliza um sistema próprio nosso, que é o sistema de Ouvidoria Municipal, Ouvidoria Digital. Esse sistema já pega as demandas dos munícipes e, sem papel, já manda para as secretarias responderem no prazo de acordo com o decreto que estabelece os prazos de resposta. Temos também as questões da Polícia Militar, que nós temos integrada aqui no centro, então ela recebe as demandas também pelos sistemas deles e ela interage com as equipes aqui dentro. A CET, ela aciona muitas equipes como guinchos e outras equipes de rua para fazer acionamento e também temos a Guarda Municipal, que interage com todas as questões relativas a posturas e outras demandas dos munícipes e essas informações são todas catalogadas aqui dentro. Quando tem um acidente de trânsito que é visualizado por qualquer agente aqui, pelo fato do SAMU estar aqui com o médico regulador, ele tem o poder de fazer a liberação da ambulância para o local e com isso a gente já conseguiu atender demandas aqui, que em menos de três minutos a ambulância já chegou no local de acidente de trânsito. Por quê? Antigamente você tinha que ligar para a central, mas com o médico regulador aqui no ambiente, o acionamento é instantâneo.